É, ele pode ser russo, Vicky. É, né? Por que não? Deve ser mesmo. Vem pra cá, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, irmão. Vamos lá. Pô, vai. Chegou a mãe do cara aí. Vamos lá, vamos lá. Olha esse barulho desgraçado aqui embaixo. Olha os caras ali, ó. Melhor... Olha os caras ali, ó. Melhor gol do mundo. Atrás de ti, cara. Outro te roubou. Nossa, outro tá aqui, ó. Porra, você é o cara que ajuda.